É isso, olha, o ex-presidente Lula na rua, fazendo discurso, atacando os setores do judiciário aqui do Congresso Nacional e da política, incomoda muita gente. É por isso que o Partido dos Trabalhadores e partidos de esquerda daqui do Congresso Nacional entendem que este debate sobre a prisão depois da condenação em segunda instância é um artifício para levar de volta à cadeia o ex-presidente Lula. E este assunto pegou mesmo por aqui. As comissões de Constituição e Justiça da Câmara e Senado já têm projetos de emenda à Constituição prontos para votação. Mas os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia e do Senado, senador Davi Alcolumbre, pisam no freio. É que juristas daqui do Congresso Nacional entendem que mudar o artigo 5º da Constituição é impossível por se tratar de uma cláusula pétrea. Ou seja, só pode ser modificado através de uma nova Constituição. E é este o assunto que pega por aqui e chega como novidade. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, admite que pode estudar o assunto e fala também na possibilidade de um acordo geral. Mas é muito difícil. Ele propõe, inclusive, renúncia geral dos mandatos para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Não há nenhum clima e nenhuma possibilidade, pelo menos neste momento. E Lula continua livre. De Brasília, José Maria Trindade. De Brasília, de Brasília, de Brasília.